Olá amigos do YouTube aqui é o Goiânio do Canal Fundo Vem, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal hoje eu vou mostrar mais uma técnica de enraizamento, ela não chega a ser uma técnica, são várias técnicas de tão top que é o vídeo, de tão top que é a minha ideia, super 10, vou mostrar aqui para vocês hoje a gente vai enraizar uma estaca de mangueira, mas é um método totalmente diferente você vai pegar um galho tipo esse saboroso, vistoso, e aí você vai cortar ele na junção, na junção você vai escolher um galho de ponta, um galho de ponta, essas folhas você tira algumas, mas não precisa tirar muita não, pode deixar algumas aqui, tipo essas aqui, daí você vai fazer o que, você vai deixar ali do ladinho e aí você vai pegar uma cabeça de alho dessa, vai tirar a pele, vai tirar a pelezinha dela assim, vai deixar ela sem pele aqui, porque aqui vai sair os brotinhos do alho, vai dar uma outra cabeça de alho aí você vai fazer o que, você vai amarrar num palitinho igual esse, e vai, vai amarrar aqui ó você vai amarrar vamos dar uma amarradinha aqui nela você vai amarrar e vai deixar ela assim ó, amarradinha, daí você vai pegar um copo d'água desse ó esse copo aqui é um copo de 500 ml ó aí você vai pegar um copo de 500 ml, vai colocar e vai colocar a sua estaca lá a sua estaca não, a sua cabeça de alho, vamos dar mais uma amarrada aqui, para que ele não fique tão tão baixo, ele não pode ficar totalmente dentro da água, ele tem que ficar só um pedacinho ó eu vou levantar aqui para você ver ó, ó, o nível da água, a parte da ponta da, do dente do alho tem que, não pode ficar totalmente dentro da, da água não, tem que ficar fora depois você vai pegar essa estaquinha aqui ó, que você preparou ó, cortada na junção, reta, aí você vai colocar aqui ó vai deixar num lugar assombreado, não precisa colocar sacola, vai deixar num lugar assombreado, sem pegar sol e sempre vai cuidar o nível da água, de 3 em 3 dias você vem e olha o nível da água o alho não pode abaixar muito e também não pode ficar acima da pontinha do dente mantendo nesse nível, esqueça, deixe lá, só vem acrescentar água e topa, deixa num lugar assombreado depois você vai arrumar, para você não jogar o teu alho fora, você vai arrumar mais um copo desse e vai colocar grama desidratada e aí você vai tirar o alho daqui ó, percebeu ó, como ele brotou ó, vou tirar um dente aqui ó, para mostrar aqui para você ó para você não jogar teu alho fora, você vai plantá-lo na grama ó, você vai abrir um buraquinho aqui ó e vai plantá-lo ó vai enrigar e também vai deixar num lugar assombreado, por 5 dias depois do quinto dia você já pode colocar no sol que ele não, você não vai perder mais por que eu coloco nesse copo? é fácil de monitorar e o alho ela tem espessura para a cabeça do alho né como você viu ali ó, eu tenho um outro alho aqui ó ele ó, ele vai ficar certinho ó dentro do copo sem esforçar o recipiente esse recipiente que é o copo então é mais uma ideia que a gente está passando aí para você como a gente enraiz, eu estou enraizando, estou mostrando esse enraizamento de manga na água junto com o alho eu já já bolei o esquema para a gente plantar o alho para você não precisar perder o alho então é mais uma dica aí para você, daí nós vamos deixar aqui do ladinho lembrando que o recipiente do alho tem que ser drenado ó aí eu vou mostrar um aqui que eu tenho aqui para você ó o alho e a estaca de manga ó como eu falei para você ó o broto saiu acima ó esse é broto broto novo ó então você você não deve usar galho assim ó assim você não deve usar o galho ele precisa ser galho que tenha brotação tipo ali ó galho da ponta e daí ele vai sair esse broto ó entendeu então ó na água e junto com o alho e ó a coloração da água vou mostrar aqui a coloração da água para você como é que fica ó porque o alho solta a resina dele e aí a água fica escura então é mais ou menos por aí então vamos deixar ela aqui do lado para não não se desidratar aí eu vou mostrar a outra que eu tenho aqui para você ó vamos mostrar o alho ó ó o alho ó viu brotou o alho olha olha broto já formar com formação de nova junção tipo essa ó broto já formar com formação de nova junção tipo essa ó sai as folha aqui o broto que sair daqui para cima já tá fora dessa aqui já é uma junção aí já sai o broto para cima então eu aproveitei a água do alho já que eu e você pode enraizar o alho já aproveitei a água do alho justamente para esse fim enraizamento da estaca de manga curada ó então é mais ou menos por aí então espero que vocês tenham entendido você que não entendeu ou você que tem alguma pergunta pode deixar aí nos comentários que a gente vai responder com muito carinho então nosso vídeo de hoje era esse pessoal você que não se inscreveu no canal se inscreva no futuro futuro a cada milhão de segunda de ano deixe seu like compartilhe o vídeo e até o próximo vídeo um grande abraço